Eu não acredito, Domingas. Você conseguiu provar que era tudo uma montagem feita pelo Andréas. Pois é, eu juntei os meus conhecimentos de jornalístico e os conhecimentos de informática do Hayden. E juntos nós conseguimos desmascarar o safado do Andréas. Ó, eu vou mostrar como, presta atenção. Aqui, ó. Tá vendo a parede? Então, ela é diferente. Ele gravou as falas dele em outro lugar, entendeu? Gente, muito obrigada, galera. Vocês são demais. Viu, cambada? A culpa do Gustavo ter sofrido acidente foi do Andréas e não da Angelina. Ele manipulou as imagens só pros dois terminarem. E pior é que ele fez isso na maldade, né? Agora, gente, eu tô passada. Como é que eu não desconfiei antes que esse garoto era um mau caráter, hein? Ai, Montanhas, não pare de pensar no Gustavo. Já fiz novena, fiz promessa. Esse menino tem que melhorar. Ele precisa melhorar, não é? Eu também já acendi minhas velhinhas. Ai, meu Deus, pobrezinho. Eu não devia ter brigado com ele. Ai, meu Deus, se arrependimento matasse... Ô, gente, não se culpe, Censão. Você só defendeu a Angelina. Quem é que podia imaginar que o menino ia roubar o carro do pai e se esborrachar todo daquele jeito? Ai, a Angelina, a pobrezinha só faz chorar, Montanhas. Ela gosta muito dele, né? Montanhas, como é que eu vou nesse convento? Eu não posso deixar a Angelina sozinha logo hoje. Não posso. Ô, gente, não se preocupe, não. Hoje tem festival de talento, ela vai se distrair. Qualquer coisa que ela precisar, tem o meu colinho aqui pra calentar. Eu vou vacilando, rapaz. Comédia, suja, safada. Ô, parou, 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 galera. Dá licença. Oi, meu povo. O que que deu em vocês? Andréia, o que você fez com o Gustavo e com a Angelina foi um absurdo. Olha aqui, garoto, você nunca mais chega perto de mim, que essa sua energia não é um gracinha, tá ouvindo? Ô, galera, na boa, vocês estão pirando, tá? Vambora, velhada. Ô, daqui você não passa, não, irmão. Ô, se quer não, vamos acompanhar a vacilão. Vai ter no bordo, vai ter que bater lá. Eu vou chamar o Adriano, peraí, irmão. Não precisa chamar, não, não precisa chamar, não. Já estou aqui. Chega, a briga acabou. Seu irresponsável, onde é que você estava com a cabeça quando tramou este plano maquiavélico pra prejudicar dois colegas? Olha, Adriano, eu não fiz nada. Quieto, quieto, Andréia. Tá mais do que provado que você editou esses vídeos pra fazer todo mundo acreditar que a Angelina tava traindo o Gustavo com você. Oi, Adriano, todo mundo sabe que ela não vale nada. Aliás, eu fiz um favor pro meu amigo, isso sim. Como é que você tem a coragem de chamar a relação que você tem com o Gustavo de amizade? Hã? Indiretamente, foi você que causou o acidente que ele sofreu, sabia? Epa! Eu não tive nada a ver com isso, não, tá? Teve sim, senhor. Teve sim, senhor. Você fez um vídeo falso. Invadiu a sala de transmissão da escola pra exibi-lo pra todos os colegas e famando a Angelina publicamente. O Gustavo ficou arrasado, Andréia. Você tem culpa, senhor? Saco! Eu vou chamar seu pai aqui pra escola. Meu pai? Tia Deise? Débora. Bom dia, Débora. E como é que ele tá? Não acordou ainda. Posso ver o Guguinha? Só se for através do vidro. Não, eu quero ver mesmo assim. Eu não quero ficar longe dele nesse momento. Pelo amor de Deus, Adriano. Qualquer coisa, menos meu pai. Tira meu pai dessa história. É meu dever informar a ele o que você está fazendo aqui. Ah, sei lá. Me dá uma advertência, uma suspensão, qualquer coisa. Mas tira meu pai dessa, por favor. Isso é o caso de advertência ou suspensão, senhor Andréia? Isso é caso de polícia? Polícia? Caraca, Adriano, alivia aí. Se essa história vazar na imprensa, pode prejudicar a carreira do meu pai, por favor, Adriano. É, é. Pensasse nisso antes de prejudicar dois colegas. Meu pai vai me matar. Ah, eu torço. Eu torço veementemente para que seu pai te aplique um bom corretivo, viu, Andréia? Sabe por quê? Porque se você não se emendar agora, você não vai se emendar nunca mais. Eu aposto que ele sofreu esse acidente por causa da traição da Angelina. Você nem fala o nome dessa menina perto de mim. Bom dia, Beatriz. Oi, oi, Joaquim. Oi, Débora. Oi, Tifo. Oi, meu amor. Alguma novidade? Não, até agora nada. Eu não estou mais aguentando essa agonia. Joaquim, eu vou aproveitar que você chegou e eu vou para o colégio, que hoje nós temos um festival de talentos. Imagina, vai ser um dia trabalhoso. Claro. Obrigada, minha amiga. Obrigada por ter ficado todo esse tempo do meu lado. Eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim. Eu vou lá, resolvo tudo o mais rápido possível e volto. Não, não, não precisa não, Beatriz. Muito obrigado. Você já ficou muito tempo aqui no hospital. Qualquer novidade nós avisamos. Bom, então, bom dia e boa sorte a todos nós. Obrigada, querida. Débora, você vem? Depois. Alô, safado. Deve ter tomado o sabão do professor Adriano. Agora vai levar outro amigo. Não, Angelina, calma que... Quero falar contigo. Não tem nada para falar com você, garota. Tem. A gente tem que acertar umas coisas. Eu não te devo nada. Deve sim. Você me deve explicações. Você planejou aquilo tudo, não foi? Você se fez coitadinho só para conseguir ir até a casa do Gustavo. E eu aposto que aquela história da caderneta também é armação sua para tirar ele de cena e me atacar. Não viaja, garota. Você é ruim?